Galera, eu acabei de craftar esse skin aqui pro meu inventário do CS, gastei aproximadamente 3 mil reais, tem vídeo aí no canal, e vamos tentar recuperar uma parte dessa grana aqui hoje, tá? Foi muito legal fazer esse craft, mas foi meio caro, eu não tô acostumado a fazer crafts caros. Então eu tive uma ideia, vamos tentar recuperar o prejuízo no keydrop abrindo umas caixas, tá? E eu vou abrir essa caixa aqui de 350 reais nas batalhas, caixa dos tartarugas ninja. Inclusive tem aqui o meio que o sol se pondo, né? Igual o sol se pondo aqui da minha P9 Mount Fuji. Hoje, vamos ver se vai dar sorte ou não. E ó, vamos lá, cheguei aqui na batalha de caixa, e eu vou sempre fazer as batalhas numa da underdog, eu me divirto um pouco mais assim, tá ligado? E aí eu vou colocar aqui, ó, vamos aos poucos, vamos começar com duas caixinhas só pra sentir como é que é a caixa. Eu sei que é uma caixa boa, mas assim, nas batalhas não depende tanto da caixa, assim, da sorte. Então vamos tentar fazer aí uma vitória, sei lá, boa, né? Dropando algum item dessa caixa aqui que seja interessante, tipo, ursos, alpfeid, butterfly. Vamos lá, velho, vamos lá. Uma caixa muito interessante, uma das melhores caixas pra abrir no keydrop enquanto tá rolando esse evento. Deposita com código login pra você ganhar bônus. E uma faquinha lá na direita. Tamo empatado com o bot, velho, tamo empatado com o bot. Duas caixas só não dá pra sofrer. Ah, aí sofri. Ganhei, ganhei, moleque. Cê tá doido, mano, cê tá doido, ô louco. Beleza, beleza, começamos bem. Mil e pouco. Vamos vender tudo. De mil em mil, a gente recupera o prejuízo aí da MP9 ModFood, galera. Vamos fazer três caixas. Eu quero fazer um x1, mano. Eu quero fazer um x1 com o bot. Um x1 pra ser bem fácil de vencer. O modo underdog, por quê? A gente não dropa tanta coisa sempre. Às vezes a gente... Às vezes a gente dropa. Às vezes a gente dropa. M4 print stream e tal, né? Mas não é sempre, né? Puts, cara. Puts, cara. Essa batalha aqui tinha tudo pra ser magnífica. Vai, bot. Dropa alguma coisa cara aí. Uma faca. Hum... Tá bom, perdemos essa. Vou aumentar agora para quatro caixas com quatro bots. Modo underdog. Modo underdog. Vamos no underdog. Aqui a gente já dropou a skin de Milão. M4 print stream. Já foi embora a nossa sorte. Ou seja, não vou dropar mais nada caro. Nada de mil reais agora nessa batalha. Quatro skins de cem conto, velho. Puta, sacanagem. Comecei com uma faca. Faca de 500 conto. Vai, faca porcaria. Faca mais barata do CS. Beleza. O voucher é bom. Opa, a K-Blood Sport de 700 conto. Mais duas caixas. Quero ver faca, quero ver luva. A K-Vulcan de 1.400 pila. Mas a gente não está vencendo a batalha. Tem dois bots que estão muito bem. Nossa, e os dois bots droparam isso e eu dropei uma luva. Poxa, mano. Vamos aumentar agora. Vamos fazer cinco caixas com três players. Vamos lá. A gente tem dois bots. Eu quero que cada um desses bots drop uma faca e um rifle bom. Uma faca e uma Vulcan. Uma faca e um M4 Print Stream. Alguma coisa assim. Vamos lá, velho. Comecei bem mal. Continuamos bem mal. Bora, mais três caixas. Tudo pode acontecer. Ah, e dropei faca. Calma. Se os dois droparem facas boas, a gente ainda vence essa batalha. Uma Vulcan. Meu Deus, velho. Tudo pode acontecer nessa última caixa. O bot do meio tem que dropar alguma coisa muito cara. Vai, vai, vai. Ah, passou a Vulcan. Achei que ele ia dropar a Vulcan, mano. Droga. Galera, o negócio é... Vou colocar um monte de bot aqui. Vamos lá. Contra três bots. Um desses bots vai dropar alguma coisa muito cara. Isso é óbvio. Agora, é só a gente não ficar dropando uma arma igual a essa, mano. É só a gente não dropar mais nenhuma arma boa. Vamos lá, vamos lá. Só skin barata. Uma luva. Começou o negócio. Vamos lá. Tem três caixas ainda pra esses dois outros bots droparem luvas ou facas. Outra luva. Duas luvas igual em seguida no mesmo bot. Beleza. Tá bom. Tá bom, mano. Nossa, velho. Os bots não estão dropando nada mais. Aquele bot ali sugou toda a sorte. Ah, tá de sacanagem, mano. Perdendo. Vamos ver se eu que tô com muito azar ou se os bots estão com muita sorte. Vamos testar um x1 aqui, mano. Ah, não é possível. Não é possível. Se eu perdesse um x1, é eu que tô com azar. Vamos lá. Ó, essa daqui, bot. Pode dropar essa daqui. A butterfly, mano. Opa! Que isso? Duas facas, mano. Calma lá, velho. Opa! M4 print string pro bot. É, velho. As coisas estão boas até. Mas, ó, tá pau pau. 1.500 contra 1.600. Ah, não, mano. Que isso? Como assim, velho? Tô dropando duas facas igual, mano? Calma, mano. Não é major, não, velho. Ah, mano. Sério que eu vou perder por causa de ter dropado duas facas? Tá maluco, velho. Uma luva. Quanto vale isso? Ah, perdi. Ah, cara. Nossa, mano. Vou fazer uma batalha com 10 caixas. Eu tô percebendo que, tipo assim, 4 ou 5 caixas eu perco, mano. Não sei. Não sei o que acontece, mas na quinta caixa toda vez eu dropo alguma coisa boa. Vamos deixar rolar 10 caixas. Um desses bots tem que dropar essa upfade, essa butterfly, alguma coisa muito boa. Vamos nessa. Aqui é confiar, mano. Ó, por enquanto tá todo mundo bem pau a pau. Essas três primeiras caixas foram bem fraquinhas. Tem mais sete. Vamos nessa. Nada ainda. Carregando as baterias, aquecendo os motores. Agora começa a dropar a faca. Vai. Nossa, não tá vindo nada de bom, mano. Mas eu também não dropei nada muito caro. Então, tô safe. Ainda posso ganhar. Tô ganhando ainda, na verdade, né? Mas calma. Calma que... Meu Deus, não tá vindo nada, mano. Tamo ganhando, mas é por causa de, tipo assim, uma diferença minúscula. Meu Deus, eu botei a fly de 15 mil, velho. Se eu dropar alguma coisa cara, agora eu vou ficar maluco. Você tá doido, velho. Você tá doido, velho. Não posso dropar nada. Uma diferença de 60 reais. Uma diferença de 60 reais. Não. Meu Deus. Meu Deus, velho. Meu Deus do céu. Não tô acreditando. Não tô... Não tô acreditando nisso, mano. Não tô acreditando, mano. Na última caixa. Mano, a última caixa me ferrou, velho. Galera, eu não tenho... Mano, eu não tenho o que dizer, velho. Não tenho o que dizer. Se eu tivesse botado nove caixas, eu ganhava a butterfly. Não, não tô nem com vontade mais de abrir essa caixa, velho. Tá de sacanagem, mano. Não é possível que acabou de acontecer isso, velho. Não é possível, mano. Juro, não é possível, mano. Que jeito que eu perco assim, cara? Ô, louco, mano. Não, 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 não. Não, isso não tá certo. Não tá certo isso. De verdade, velho. Não tá certo isso, mano. Mano, perdi até a voz aqui agora. Minha garganta já tava ruim, agora eu perdi a voz. Meu Deus, galera. Hoje foi uma decepção, cara. Eu vou ter que voltar aqui, abrir de novo essa caixa e tentar vencer ela. Cara, como que caiu uma butterfly gama? Eu tava ganhando. E na última caixa, eu me ferro por causa de duzentos reais, cara. Não, não existe um mundo onde isso aconteceu, velho. Não existe. Galera, ó, encerrando esse vídeo aqui decepcionado. O que drop realmente dropa as coisas. Realmente vem, né? Só que assim, cara, que azar que eu tive, mano. Que azar que eu tive. Desejo pra vocês uma boa sorte. Não tenho esse azar aqui que eu tenho. Pelo amor de Deus, cara. Se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Falou. Tchau. 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 Tchau.